Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça nega abescorpos a empresário acusado de crimes contra o sistema financeiro em negócios com bitcoins A defesa do diretor da empresa investigado pela Polícia Federal pretendia o trancamento da ação penal ou a desclassificação de crimes contra o sistema financeiro nacional para crimes contra a economia popular ou estelionato dos delitos atribuídos à direção da sociedade envolvendo atividades com criptomoedas A defesa do diretor afirmou, entre outras alegações, que as criptomoedas adquiridas por meio de exchanges uma espécie de corretora de ativos digitais no exterior não constitui evasão de divisas, pois não se trata de moeda ou divisas A Operação Egito foi deflagrada pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul e culminou na denúncia dos dirigentes da empresa por diversos crimes entre eles evasão de divisas, operação de instituição financeira sem autorização e organização criminosa No voto, o relator ministro Sebastião Rei Júnior apontou que as investigações demonstraram que a maneira como a empresa conduziu as negociações operadas com criptomoedas se amolda em tese aos crimes contra o sistema financeiro nacional Destacou ainda que os documentos reunidos na denúncia indicam um grande volume de depósitos pela companhia em diferentes bancos débitos que se referem a transferências para beneficiários, compra de veículos além da aquisição e da suposta venda de criptomoedas Desta forma, o ministro concluiu que a denúncia é perfeitamente apta porquanto detalhou, especificou e individualizou os atos atribuíveis ao paciente